Fala galera, como é que vocês estão? Quem falar com vocês sou eu, o Game Shooter Voltei galera, qual é a continuação da gameplay do Assassin's Creed? Vamos que vamos, vou direto para o objetivo que está piscando no mini mapa Que é falar com o líder na cidade de Jerusalém E aí pombinhos Me amarro, vou fazer isso E cair Em cima Da carroça de palhas No caso, cair dentro dela Melhor dizendo Vou usar o cavalo Branco Para poder combinar com a roupa Do alto aí Boa cavarinho Pulei meu filho Isso Pulei de novo Na verdade o cavalo pula né Ele salta Carreiros podem facilmente romper sua cobre Vai Não é para colocar um turbo Ou um nitro nesse cavalo não? O cavalo não corre mais do que isso? Checkpoint Alcançado? Os caras queriam me ver de novo Mais um Checkpoint Alcançado Tem que ir para onde agora? Já me viram Tive que dar aquela pequena moscada Para poder ver Para onde tem que ir Opa Novo checkpoint Será que o caminho é para cá? Pelo menos estou indo na direção Do objetivo Está pescando o mini mapa E também está diminuindo A distância Mais um Checkpoint Para cá para a esquerda Deve ser Outro checkpoint Checkpoint Pois a leitura do mapa Nova área que eu cheguei Os caras não pagam de me ver Mais um checkpoint Foi mal Outro checkpoint Dois Dois seguidos Fazer a leitura de novo Dessa nova área É A distância diminui Drasticamente Tudo indica Que eu cheguei Deve ser aqui Foi mal O Buda Cheguei Na cidade De Jerusalém Opa Galerão subindo aqui É procissão isso Será que tem algum lugar Que está dando doce Que eu não estou sabendo Cidade De Jerusalém Cavalo até Urginou 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 não né Urginou é cachorro Animal Caso Outro animal Esqueci o nome que fala Que o cavalo faz Ah Richado Acho que é Richado Vocês entenderam Galera Consegui entrar já Molezinha Opa Já tem Aquilo lá Direito Essa torre Para poder liberá-la Tem como escalar ali na frente Na frente dos caras Ah Tá daqui Senhorita Vai pra lá Menina Sai daqui Tu tá me atrapalhando Deixa eu subir aqui Não é pra ter feito o senhor Mas tem que subir por aqui Ah Tem que subir por aqui Talvez seja algum arqueiro Que eu não tenha visto Águia Ou falcão Sei lá Galvão 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 É isso mesmo Que eu falei Ah Galera Vem sair umas falas Do nada Do meu cérebro Esquenta ou não Tá Liberi a primeira torre Dessa Cidade De Jerusalém É gavião Eu falei Galvão Ah Galera Esquenta não Tá Galera Acontece Nas piores E melhores Famílias Uou Já tem um caranguinho Pra poder espancá-lo Atá Galera Talal 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 Understandes O que você Que você Não vai Algar 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 Todo que se pediu É um trabalho honesto A trabalho Um pequeno Sacrifice Para Agradecimentos Agradecimentos Talal 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 Algar Talal 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 e tem que fazer pelo menos duas tarefas de investigação que é um essa é uma delas poder liberar a memória de assassinato o negócio é só seguir esse cara e esperar o momento certo poder atacá-lo, espancá-lo aqui já dá, sai da frente, não é você que eu quero espancar não tem um intrometido ali, dois intrometidos, não caramba é esse cara que eu quero bater toma, pronto, ignorei os outros dois ah, vem pra cá, vou te espancar você não vai parar o trabalho que ele faz, não pode parar parar o que? que trabalho? ele prepara-los para a jornada jornada onde? eles estão colocados em seu prédio e quando o tempo vem, eles são enviados para Acá onde é esse prédio? e por que Acá? Talal me diz o que eu preciso saber, nada mais é mais seguro dessa forma para ele, talvez, mas não, eu perco, para você toma deveria ser um informante dar uma olhada aqui no mapa o objetivo fica aqui que é o local de de pegar a missão, né de assassinato mas aí eu vou liberar as torres o que eu preciso completar pelo menos mais um nesse objetivo ah, aquela só valeu um sobrevivente não não, agora é pra cá que eu tenho que ir? é ó, a gente tem esses guardas aqui? se eu passar por eles, eles vão vir atrás de mim? tem arqueiro? não que eu esteja vendo? ah, tem um lá é justamente pra onde eu tenho que ir liberar aquela torre lá ah agacha isso deu mole não, meu filho esqueci de trocar a carga ai ia socá-lo ia me lascar eu esqueci porque mudou automaticamente para o soco no pequena quest que eu fiz anterior e eu esqueci de colocar de volta pra essa arminha tem um safado ali pra me ver um arquivo vai estar de costas não pensei que conseguiria agarrar ali vai vai vamos o galvão ah galera essa ficou internizada galvão o gavião o falcão o águia sei lá não sei distinguir passeando segunda torre liberada uou deixa eu ver pra onde tem que ir agora pra cá não pra lá suba ai tem como subir tem como escalar aqui na madeira vai meu filho suba ai isso ajuda o papai vai ter um bagulho piscando ali eu liberei aqui ó o primeiro na torre eles estão me vendo querendo me ver né ai eu caí e mandou não olhar pra baixo sua bista o que ele está fazendo o que ele está fazendo ahhh dentro de cara com um arqueiro vai vir pra cá ué não você não é hora de rezar não meu filho deu as costas pro seu inimigo morreu tem outro lá vou ignorá-lo tem como escalar por aqui tem ó o gavião a águia sei lá falcão olha a aterrizou aqui perto de mim que maneiro que irado mais uma torre liberada vamos descer olhando olhando pro lado errado é pra lá ué não caminho errado isso deixa eu passar vamos subir vamos acho que é ali em cima ali em cima não é lá em cima quem tá me vendo querendo me ver ah agacha dá uma de ninja ah ele me viu por trás aqui da madeira qual foi toma vai resistir minha espada não é nada dá no pé não agarra meu filho eu fui tem que descer não meu filho não é pra subir não desça isso safado arqueiro lá em cima acho que tem que escalar por aqui tem que matar aquele arqueiro senão ele vai me ver escalando vai vai tá de costas ah desgraça não apertei o comando errado puxa a espada isso desce pra ter descido suba aqui toma ai não tem que subir aqui não eu fui achei que tivesse como escalar por ali não meu filho tá querendo rezar na hora tá querendo rezar na hora errada subi por aqui isso até que fim achei um lugar pra poder escalar não eu fui cara não quis fazer isso não pô entendi nada ah tá de sacanagem com a minha cara velho pô ele não agarrou na beirada só se tacou tô segurando aqui os botões aqui necessários pra ele agarrar pô até que fim que bagaça velho tu não quer agarrar não? pensei é em cima da cruz não exatamente mas foi mais uma torre liberada consegui liberar mais uma torre cadê a carroça de palha de palhas tá lindo bora descer pra lá mesmo não cara não quero ir pra aí não velho vai automaticamente no bagulho porra esses comandos automáticos me irritam nos jogos cara jogo maneiro pra caramba mas as vezes faz as coisas automaticamente os religiosos ah mulher vai pra lá vai mais uma torre passei direto da torre ah é essa aqui foi mal dá pra subir aqui dá não tão me vendo agarra aí meu filho agarra na beirada aí desgrama isso o aquel tá me jogando flecha quer liberar logo essa bagaça aí dá no pé passou aqui águia águia sentou aqui ó aterrissou sentou ela ela pousou galera justamente onde eu estou maneiro vai dá no pé subem ah qual foi me tocou por trás safado pra cá mesmo que eu devo ir é tem uma torre aqui na frente tem outra aqui do lado do lado esquerdo do personagem uau vou nessa aqui vou depois ir naquela outra marquinha o safado ali opa a bandeira aqui ah safado vou dar uma de ninja vai ficar de coxa isso toma piscou moreu ai que bagaça eu não vi eu achei que tinha chão aqui foi amarradão me taquei e me lasquei será que tem que subir por aqui arqueiro não ai sem querer empurrar ele pra baixo suba logo acho que estou querendo meu pescoço tu vai ficar para de subir a parede eu quero correr pra cá meu filho que bagaça opa a madeira já está aqui em cima de mim ah libera logo ignora esse arqueiro nós uma torre liberada vamos brigar toma pode descer vou tem que ir para onde agora vou para essa torre aqui pra cá vem é ah vem atrás de mim não o arqueiro ali vai acaba com ele isso olha lá a águia acabou de passar ali lá em cima olha lá o falcão ou o gavião sei lá sempre falo os três nomes porque eu não sei qual o nome dessa ave é um desses três nomes olha lá ela maneiro girado vai pousar aqui de novo mais uma torre liberada pode descer só tem duas torres agora só faltam duas poder liberá-las poder liberá-las caminha para lá não é isso é vai ver você atrás de mim subi achei ai pensei que tivesse distância para poder agarrar ali qual foi câmera me ajuda aí caramba agora a câmera foi ali para dentro da moita sei lá vou atrás das madeiras ali tem arqueiro tem ainda está atrás de mim ah imaginei tem outro me vendo querendo me ver sei lá vai morrer morreu morreu océ서도 o o o o o o o Ué, ah Eu tinha visto a ave Passando pelo lado direito, mas não vi Passando pelo lado esquerdo Imaginei que ela tivesse pousado Mais uma torre liberada Agora Só falta essa Última aqui Pode descer Uou Não, meu filho Pode ter subido a escada Pode ter subido pela escada O arquinho Repara o meu lado esquerdo Que eu tenho que ir Ai Achei que Daria pra poder agarrar ali na beirada Ai, área bloqueada Tô chegando Tô chegando Ai, eu acho que isso aqui é mais fácil Vou liberar essa última aqui Essa última torre Vai, meu filho Não dá pra rezar agora não Opa Bandeira Não tem como agarrar lá do outro lado Não tem como agarrar lá do outro lado Tá difícil Tá difícil ir pra lá Ir pra lá é Não Consegui Passar pelos guardas Já avistei já O mini mapa Aqui em cima Pelo menos parece ser Dá pra escalar aqui Não Será que dá pra escalar por aqui? Agarrar, meu filho Não dá pra escalar por aqui Ah, o cara vai me ver Ele ameaçou Puxar a espada Tem que arrumar um lugar Pra poder escalar Ah, é pra ali que eu tenho que ir Aquela madeirinha Qual foi? Qual é a câmera? Não faz isso não Não tem como escalar Ah, será que tem como escalar aqui? Ah, tem Que beleza Não tinha visto aqueles detalhes na janela Boa, até que enfim Última torre liberada Uai Apertei A tecla errada Não Tá apertando a tecla certa É a tecla errada Que libera essa bagaça Como é que não tá liberando? Será que tem que ir lá pra cima? Uai Tem outra madeira Que nem aquela lá Poder liberar Aqui em cima Chega de querer rezar, meu filho Não é pra rezar agora não Segura o espaço Pra poder Correr Mas aí eu fico parado Aí ele faz esse Lance de juntar as mãos Como se estivesse rezando Pô, orança lá Mas não tem como subir mais Ah, é aqui que libera? É Isso porque eu vi A ave parada ali E aí Já decolando Voando Última torre liberada Se não fosse isso Eu não Não saberia Porque eu não lembrava Eu vou lançar Essa bagaça aqui Se taca Isso Tem problema Perder a vitalidade Daqui a pouco Ela vai encher Se taca Não Querer ir rápido Dá nisso Ah Tem algum arqueiro me vendo Se taca É pra ter agarrado Meu filho Tem algum arqueiro me vendo Chubalão Me dá no pé Me liguei já Não tem o que fazer Senta aí Se taca O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então você tem um pedaço de papel? O que não vai salvar você quando você está descobrido? O que não vai guardar você de suas ferramentas e ferramentas? Se tudo vai bem, não vai chegar a isso. De qualquer forma... É um risco que eu tenho que tomar. Desej-me de sorte, meu amigo. Sim, você vai precisar. Peguei. Percebeu nada. Deixa eu confirmar aqui se eu completei a memória. Já prestou a informação que eu completei? Agora sim. E até o líder da investigação que vai me dar o objetivo, né? Que assassinar. Minha próxima vítima. Vamos pra cá. Vamos aqui pertinho. Que beleza. аньi aqui. Um símbolo aqui... Do criado dos assassinos. Só com segurança e paz Malik. A tua presença me deprive desses ambos. O que você deseja? Al Mualim has asked. Asked that you perform some menial tasks in an effort to redeem yourself. So be out with him. Very well. Here's what I know. He traffics in human lives, kidnapping Jerusalem's citizens and selling them into slavery. His base is a warehouse located inside the Barbican, north of here. As we speak, he prepares a caravan for travel. I'll strike while he's inspecting his stock. If I can avoid his men, Talal himself should prove little challenge. Little challenge? Listen to you. Such arrogance. Are we finished? Are you satisfied with what I've learned? No. But it will have to do. Pega a peninha? Isso. Pega aí, meu filho. Isso aí. Rest, prepare, cry in the corner. Do whatever it is you do before a mission. Only make sure you do it quietly. Fast forwarding memory to a more recent one. Tem que assassinar esse cara. Talal? Acho que é isso. Sei lá. Hum. Não, meu filho Não é pra ter subido ainda Sai daí, cara Pô, foi automaticamente, cara Eu queria correr aqui pra lateral aqui Dessa bagaça aí Foi e subiu automaticamente Na beirada Um arqueiro Ah Não perdi tempo contigo não Tchau Ah, eu tenho que matá-lo Que vai ficar vindo atrás de mim Não, não Ah, aí veio outro Isso só porque eu defendi a arma O ataque dele Vai, suba aí, desgrama Ah, para de fazer isso, cara Que eles subiram o bagulho automaticamente Pô, tá de sacanagem, velho Bagulho chato Ai, se tacou Trouxa Dá pra entrar aí? Agora sim, eu quis entrar Os trouxas me procurando Ai, tô com o ódio daquele arqueiro lá que me viu? Toma Só porque Tu tinha me visto Me perseguido E chamado a atenção dos outros caras Mas desce a escada, é isso? Ah 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 Why would we do that? Ah As guerras de guerra consiga a terra, e milhares de vezes estão em defesa de sua defesa. Onde vai? Estão longe? Não, tanto. Arqueiro de novo? Ah, tem que descer. Ah, não. Ai, dei uma vacilada aqui galera, confundi o objetivo aqui do sobrevivente, a quest dele, com o objetivo principal. Vem pra lá. Eu tinha confundido com esse bagulho aqui ó. Ficou piscando o minimapa quando eu fui me aproximando. O que aconteceu? Mata ele. Toma. Não, não. Cadê tu? Vai, vai caça. Isso. Agora sim, cheguei no objetivo. Tendo que é lá embaixo. Tendo que descer. Tendo que descer. Cursar o rei cristiano e sua armada de infidelos. Tendo que descer. O que? Pode dar ruim. O que agora, sravo? Não me chamem assim. Eu só desejo que eles ajudassem. Como eu, mesmo, fui ajudado. Esse cara que ta funcionando comigo? Ainda parecendo uma sombra de um cara ali em cima. Aquela janela ali. O portão aqui abriu Não tem como trocar a arma não Selecionar a arma não Ah é uma emboscada É a tu que ta falando comigo? Eu acho que são outros assassinos É o trocar de arma É, vai dar ruim É esse cara que tem assassinado? Puxou a espada sozinho, que beleza Venha Não é pra ter subido Eu nem sabia que tinha essa escada aqui O cara ta fugindo Não, é pra descer É só beijar que a gente subiu Ah Dá no pé Ignora eles Qual foi, velho? O arqueiro me bateu Vai, dá no pé, velho O cara me tacou embaixo Tá aqui embaixo, abre Para, me solta Cara, não quero brigar com esses caras não, velho Para de puxar a arma Não quero brigar com os caras Sobe Que bagulho chato, velho Puxa a arma automaticamente Vai, suba aí Tá difícil Mas vou conseguir Sai, levanta, murrinha Não, vai bater não Bora atrás do cara, velho Que tu quer beijar a parede? Isso Que dificuldade é essa, velho? Oh, foi Vem cá Não podia ter que correr, não Sai da frente Vai, caraca Maluco Bagulho chato, velho Vai querer rezar Vai, cara Dá no pé, maluco Esquece esses caras, velho Não é pra puxar a arma não, cretino É a porcaria da... Da arma de... Espetar o carinha Vem cá, isso É só fazer isso É só espetá-lo Caramba, velho Que dificuldade é essa Minha parte é plena O Brasileiro não é tão forte Que a minha morte vai parar o seu trabalho Que Brasileiro? Al Mualim Não é o único Com design Com a terra E é tudo Você vai ter de mim Então estamos terminados Beg desculpa de seu Deus Ele há muito abandonado Nós Há muito abandonado Os homens Os homens e mulheres que eu tomo em minhas O que você quer dizer? Beijos Whores Addicts Lepers Eles te atingem como escravidos Não Para mesmo os meninos Não Não Eu trouxe eles não para vender Mas para salvar Mas para salvar E ainda Você matou nós todos Por outro motivo Por outro motivo Que foi perguntado De você Não Você profite da guerra De vidas perdidas E perdidas Sim Você pensaria assim Que ignorante Você é De sua mente É Eles dizem que É o que seu tipo É melhor Você vê a ironia Em tudo isso? Não Não ainda Mas você vai Mais uma vítima Eu não matei aqueles assassinos galera Para não prolongar mais o vídeo Não prolongá-lo muito Se eu estivesse jogando sem estar Gravando Eu teria matado todos eles Vou deixar a espada já selecionada Vai suba aí Entra Nos trouxas Me procurando de novo Agora tem que voltar até o cara lá Ninguém entregar a pena Com as manchas de sangue De eu ter assassinado o cara E eu ter assassinado o cara Voltei Voltei É tudo o que você gostaria Malik Mas o fato permanece É que eu tenho Accompli a tarefa Dei Al Mualim Vai então Voltei Para o velho Deixe-nos ver com quem ele parta Você e eu Estamos na mesma parte Malik Completei Agora tem que ir para outro Para um outro reinado Agora é fora do Animus Agora é fora do Animus Animus Sei lá Tem que ir dormir Normal ele está aberto É Tem que ir dormir Vamos tirar o ronco Um cochilo Já vou acordar já Já vou acordar Do que? 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 do que. Do que? Do que itun shreds daquilidade para sua culpa das Regente de Jerusalém, William de Molferá, Liege-Lord de Acca. O que são seus crimes? Grêmio, desigualdade, a morte de inocentes. Vá-se entre os povos de suas cidades. Você aprende os segredos de suas pecados. Não se preocupe, que esses homens são obstáculos para a paz que nós procuramos. Então eles vão morrer. Outro de seus itens é restaurado. Vá-lo. Vá-lo que está colocado em bom uso. Vá-lo. Vá-lo. Vá-lo como cada homem cai e nós poderíamos melhor entender suas intenções. E agora, Kavir, cuide-se. Seu trabalho recentemente atrapalha a atenção do Cidade de Cidade. Eles vão ser mais suspiciosos do que eles foram no passado. Na primeira vez que ele soltou o pombo era um só. Na segunda vez foram dois e agora foram três pombos. É a nova melhoria. Galera, vou aproveitar que o jogo acabou de salvar. Até R-mail sem querer. E vou encerrar essa gameplay e voltarei em breve na continuação dela. Tamo junto, galera. Tchau, galera. Sou bem, meu filho, isso aí. E até lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.